Amém. Pessoal da minha filha. Vendo o pirai, amigo? Não. Tá querendo dica de decoração? Não, isso aqui é... Enfim, é lendo. Pediu pra eu ver, pra eu assistir, e aí... Enfim. Cê gostou, pelo menos? Ah, assim, eles disseram uma coisa que, ó, mudou minha vida demais. O quê? Dobrar a manga das roupas é sempre dar um up no visual. Ah, mano, ele pode ir. Não, mas é sério, pra não ser totalmente injusto com a série, por causa deles eu lembrei de uma passagem que eu... que eu adoro, assim, que é... No amor não há medo. No amor não há medo. Saber que eu escrevi um negócio, uma vez, parece com isso. Você escreve poesia? Ah, agora eu quero ouvir. Eu não quero ter medo. Tampouco ser o seu segredo. Será que já é tarde ou ainda é muito cedo? Será que eu mereço ser amada? Mesmo com tantas cicatrizes e até algumas crises, eu ainda mereço ser amada? Minha avó dizia, quem ama padece, mas é o melhor da vida, quem ama não esquece. É coisa de gente. E a vida só vale quando a gente sente. Na moral, não é por nada, mas se tem uma coisa que eu mereço, essa coisa é ser amada. Não é por nada. Entra em ela, não é por nada. Já tem uma coisa que eu vos falo para a gente.